Aos menino, um vídeo meio diferenciado aí rapaz, tô indo ali na Tancredo, lá na roça onde fica o presentão Como vocês estão vendo no título desse vídeo, o presente vai embora, cabe aí uma pergunta Galera, é o seguinte, tô vendendo o presente, o meu boi, infelizmente, vou falar muita coisa não Já deixa o like, vem comigo pro vídeo, vamos ali buscar o presentão pra Biru Biru Ranch E logo mais vem novidade aí pra vocês, vamos que vamos hein É meus amigos, tamo mexendo doce aqui rapaz, tamo na estrada, indo buscar o boião Olha o freteiro lá, um de boa aí ó, ganhando um dinheiro fácil rapaz, tamo indo na estrada Já já vamos colocar o vermelho na gaiola e voltar pra trás Nossa, é, tem boa estrada aí, tá tentando tapar A estrada onde parar aqui, gente, é patrão Nossa senhora, vamos que vamos, já já eu boto e mostro pra vocês o vermelho subindo na gaiola aqui E o Balzé Armando também que tá lá na roça, fazendo todo o serviço do fundo de curral, que é buscando o boi no pasto e colocando no curral pra nós Vamos que vamos Galera, já chegamos aqui na entradinha Ó, que cês conhecem já, que vai gravar o vídeo direto É o seguinte rapaz, como eu falei no começo do vídeo aí, o vermelho vai embora, o presente Agora nós vamos levar ele lá pra Biru Biru Ranch, lá pra Chagra do Vitão Vamos mexer nele lá uns dias ainda, botei ele pra engordar E galera, vou tá trocando o presente com os boizinhos do Rod aí Eu vou tá mostrando pra vocês tudo certinho no decorrer desses vídeos que virão agora Vamos trazer uma saga de vídeos aí, despedindo do presentão E mostrando tudo certinho pra vocês, beleza? Vou chegar no curral ali, acabar de ver o presente, tá aqui no vizinho Vamos que vai Galera, chegamos aqui já Vai a olhinha aí Vou chegar lá Vou chegar lá, tô, ó o presentão ali Acabadinho, tá pra nós embarcar o vermelhão, hein? Ó, caminhãozão do homem Chama patrão, vamos que vamos É meus amigos, tá aí o vermelhão rapaz, tá meio fino, vamos pra ele Meio estranhando aqui, vamos Puxa ele ali, toca ele pra dentro do curral Pra não engaiolar o bichão Descer lá na birubira, não é show de ainda Bora, vai Só toca ele aqui Agora eu vou te filmar pra você Agora tá na agulha rapaz, o Zé Armando acabou de chegar aqui, o gerente já chegou fazendo cagada patrão Já jogou logo a moto no chão Bora, papai, vamos Ó o vermelhão agora na agulha e subir no caminhãozão aí Vai lá, vai Não tá grosso não, patrão Bora rapaz, bora Presente, vai Caiola rapaz, caiola Que tal José, despedindo patrão Fala patrão, rapaz Tá indo embora aí Bora, vai lá papai Vai papai, vai Presente, presente Vamos Presente, vamos Bora Presente, vamos Vamos Rapaz, o vermelhão tá grosso Birubiru Rancho é o destino Chama E aí José, já chorou essa noite já? É demais Só com essa noite E aí padrão, beleza? Bom demais Faz chegar lá Bora galera, eu desci pra Birubiru Rancho Desembarcar o vermelhão Aqui na cidade dá uns 25km, já falei pra vocês aí Embarquei o boião Vou pegar aqui o cabra esse aqui Desci lá na Birubiru Rancho E vai vir próximos vídeos aí Mostrando pra vocês Como que vai estar o presentão E é isso aí galera Essa é a despedida Levando ele embora aqui da nossa residência E vamos tentar trazer outro boizinho Pra nós mansar Aqui uns dias Mas o presentão agora tá indo embora hein Deixa aí nos comentários O que que vocês acharam E é isso aí O pau tora Meus amigos já tamo na estrada rapaz O boião tá indo logo ali na frente Caiolinho aqui Parei ele aí pra pegar minha moto Pra ir pra Birubiru Rancho Já chegamos na cidade Já já quando tá desembacando o presentão aí Na Birubiru Rancho Beleza? Vem novidade aí Chama patrão Meus amigos já cheguei aqui na Birubiru Rancho O presentão tá vindo ali Dentro da gaiola É galera Vendeu o presentão rapaz Infelizmente Tenho que abrir mão aí de Meu boião O xodó né O boi que Esteve comigo desde o início Acho que por causa dele Tive o canal e tudo Mas é assim galera As vezes temos que abrir mão Vou investir Vou trazer dois bois Pra Birubiru Rancho É Dois bois de pulo Tô na jornada de tentar ser um competidor em todos Não é fácil Eu sei que não é É Tamo na luta Já deu pra saber que não é fácil Até o momento em que eu estou E vamos pra cima Voltar pra lascar Vou vender o boião É Já decidi já Já chegar aqui na Birubiru Rancho Vou gravar só alguns vídeos aí pra vocês Trazer os últimos vídeos aí com presente E continuar na jornada Beleza Vamos desembarcar o boião Tá chegando ali Leve Vai lá vai Quer descer não rapaz Vai levei Vai boi ver Boi ver Vai achar que é porque ele tá descando o cupim dele Vou pegar a mão 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 Porra aí Porra aí Porra aí Só um doce é grande demais É Oce é grande Tá fechado ali também Eita rapaz Aí galera Bem mesmo Acabou de chegar Rapaz desceu É meus amigos Agradecer aí o Zé Armano nesse vídeo O Zé Armano aqui Fechou ele lá pra nós Na fazenda Vai embora rapaz Vai viajar hein Vai ficar aqui uns dias na Beiro Beiro Gravar os últimos vídeos juntos Tá embaçado O Zé Armano tá meio estressado Porque é o da carreta Mas é manso galera Massou muito Vamos abrir ali Eu acho que tem uma água aqui no corral Pra ficar bebendo Esperar o Beiro Beiro chegar aqui Pra nós saber pra onde vai soltar certinho Fazer um remédio nele Pra ele dar uma engordada ainda mais um pouco Nesses dias que ele vai ficar aqui Pra nós estar gravando os vídeos E depois vou estar vendendo o presentão aí Pra comprar os touros de pulo Pra Beiro Beiro Ranch Beleza? Então meus amigos Esse foi mais um vídeo Trazendo o presente aí É meio que um adeus ao presente Ele vai ficar na Beiro Beiro Ranch Em média de uns 30 dias apenas E aí vai viajar Pra fazenda aqui já Já tá meio conversado O negócio do presente E tá trazendo outros bois aí Novas aquisições da DB É Os caminhos tão se mudando Mas é assim mesmo galera Vamos baixar a cabeça não Serviu pra nós bastante O presente Deixa aí nos comentários Muita gente não vai gostar Mas é É o que vamos fazer Infelizmente É Infelizmente também Eu Tô muito animado aí com Os novos planos E se Deus quiser Vai dar tudo certo Pra mim E pra você Meu inscrito Beleza? Até então meu amigo O que você achou da viagem presente? Hum? É galera O bichão é manso Deixa aí o dedo no like Inscreva-se no canal Tamo junto E até o próximo vídeo